Olá pessoal tudo bem mais um programa português para concursos públicos começando e hoje escolhi para conversar com vocês um assunto bem tranquilo muito simples bem fácil você vai ver que não tem como errar vamos falar um pouquinho de encontros vocálicos antes de eu dividir a minha telinha aqui com você já está inscrito no canal se não está corre lá e se inscreve se já está muito obrigada não deixe de clicar no sininho ativar as notificações se você gostar do conteúdo que a gente está compartilhando aqui curte compartilha ajuda a gente a levar esse conteúdo cada vez mais longe como eu disse hoje a gente vai tratar de um assunto que voltou a aparecer em algumas provas provas especialmente de nível médio mas que não não costumava é surgir ou aparecer não pelo menos da forma como a gente vai ver na questão que eu separei para nós hoje então vou dividir minha telinha aqui com você porque nós vamos falar dos encontros vocálicos encontros vocálicos fazem parte dos estudos da fonologia que aquela área da gramática que se ocupa em entender e estudar os sons da língua como o próprio nome já sugere encontros vocálicos nós estamos falando de vogais que em um vocábulo estão juntas aparecem juntas então quando elas estão ali juntinhas nós chamamos de encontro vocálico até aqui tudo bem mas qual seria o problema professor o problema é que existem diferentes tipos de encontros vocálicos para falar bem da verdade há três encontros vocálicos os ditongos os tritongos e os hiatos e logicamente para cada um desses encontros existem algumas especificidades que quando você vai estudar você precisa conhecer precisa se aprofundar por exemplo ditongos podem ser orais ou nasais crescentes ou decrescentes e isso é importante a gente compreender por enquanto vamos nos limitar apenas a compreender o que são encontros vocálicos e porque eles recebem esses nomes então vamos pensar aqui primeiro nos ditongos né veja que de significa duas dia é um prefixo para dois então ditongo são duas vogais mas observa só isso aqui necessariamente essas duas vogais elas precisam aparecer ó na mesma sílaba então olha a palavrinha que a gente tem aqui ó farmácia quando você observa e analisa a composição dessa palavra que que você vai perceber tem aqui uma consoante vogal consoante consoante vogal 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 vogais juntas encontro vocálico duas vogais na mesma sílaba e a gente percebe isso fazendo a separação farmácia chamo de ditongo um tritongo seguindo a mesma lógica tris são três três vogais em uma mesma sílaba na mesma condição olha aqui ó então o exemplo que a gente tem aqui é paraguai vamos lá ó consoante vogal consoante vogal 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 três vogais juntas um tritongo se você separar paraguai em sílabas para guai veja que todas as vogais estão juntas por isso nós chamamos de tritongo assim como os ditongos podem ser orais ou nasais os tritongos também podem ser orais ou nasais já para para pensar qual é a diferença entre isso oral nasal um som oral é aquele totalmente emitido pela boca um som nasal aquele que o ar sai pelas fossas nasais portanto sim você fala pelo nariz então isso são os nasalizados são aqueles que são encontros vocálicos vocálicos em que nós teremos duas vogais mas aí em sílabas distintas então quando você separa a palavra em sílabas cada vogal fica numa sílaba sua bem bonitinho e aí nós chamamos de hiato olha só em saúde a gente tem consoante vogal vogal consoante vogal aqui está o nosso encontro vocálico mas se você separar a palavra em sílabas sa o de temos ali as duas vogais que estão juntinhas na palavra separadas cada qual em sua sílaba por isso nós chamamos de hiato a questão que nós vamos observar foi elaborada pela pela fepeze e trabalhar apenas com a ideia de encontro vocálico olha só a questão trazia ali um trechinho extraído de um texto que diz o seguinte a recomendação médica é para que as pessoas dediquem quase duas horas e meia exercícios de intensidade moderada por semana assinada a opção eu cujo termo contenha encontro vocálico então você vai observar ali se a vogais juntas é só veja quando ele diz contenha encontro vocálico pode ser qualquer um pode ser um hiato pode ser um ditongo ou pode ser um tritongo desde que as vogais estejam juntas tá valendo então é só observar as palavras concorda vamos lá de baixo para cima horas consoante vogal consoante vogal consoante não é minha resposta exercícios vogal consoante vogal consoante consoante vogal consoante vogal consoante opa consoante aqui a gente tem um encontro vocálico dediquem consoante vogal consoante vogal consoante vogal vogal consoante ah mas aqui tem um encontro vocálico olha só esse o aqui não é pronunciado então por mais que as vogais ali se encontrem em dediquem esse o é um dígrafo junto com o que não é um encontro vocálico intensidade vogal consoante consoante vogal consoante consoante vogal consoante consoante vogal não é aqui também não é e médica consoante vogal consoante vogal consoante vogal também não é nossa resposta letra d essa questão só se tornaria um pouquinho mais desafiador em função do dediquem então não esquece o q u e o gu em alguns casos quando esse u não é pronunciado eles são dígrafos dígrafos tá dígrafos quando o u não é pronunciado o ok espero que você tenha gostado era isso que a gente tinha para conversar aqui no nosso programa de hoje questãozinha tranquila né pois é um assunto que há muito tempo não se vi de repente olha aí provinha de nível médio espero que você tenha gostado não deixe né de acompanhar as novidades aí do a prova com cursos e eu aguardo por você o nosso próximo encontro beijo grande e até mais e aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri